Hoje, dia 20 de julho, comemora-se o aniversário do nosso grande Santos Dumont. E para celebrar essa data, nós viemos aqui para compartilhar algumas curiosidades sobre ele com você. Primeiro, o pai de Santos Dumont também era engenheiro. Além de ser um dos três maiores cafeicultores do Brasil, ficou conhecido por ter ajudado o famoso Henry Ford a construir, a produzir o primeiro carro movido à gasolina. Segundo, Santos Dumont recebeu uma grande influência das obras escritas por Júlio Verne, cujas narrativas criavam um mundo fantástico em que os personagens exploravam os ares e o mar com seus transportes inusitados. Terceiro, apesar de ter ficado famoso pela invenção do avião, o auge da sua carreira foi com a construção, com a apresentação, com o teste que ele produzia com os chamados balões dirigíveis. Ele criou o primeiro balão movido a hidrogênio. Sabe o que é isso? Ele não precisava da direção do vento para deslocar o balão para determinado lugar. Construiu o dirigível número um. Criticavam-no pelo emprego de um material leve e pouco resistente, mas sobretudo pelo uso do motor a petróleo. Mas Alberto acreditava que este era o caminho para tornar real a dirigibilidade. Aliás, o crédito sobre a invenção do avião representa uma polêmica até os dias de hoje. Muitas pessoas consideram que os irmãos Wright, sim, foram os primeiros inventores. A diferença é que o avião dos irmãos Wright precisava ser catapultado, enquanto aquele, inventado por Santos Dumont, decolava por autopropulsão. Em 1904, chegou até Paris, a notícia do voo dos irmãos Wright. No dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatello, diante de uma multidão, o 14bis levantou o voo pela primeira vez. Ah, e além de tudo, ele é o responsável de muitas invenções bastante relevantes que são úteis até o dia de hoje. Por exemplo, foi ele que inventou o hangar. Sim, ele já tinha criado todo o equipamento e o avião e ia guardar isso tudo onde? O hangar veio dele. O chuveiro, sim, o chuveiro de água quente. Outra grande inversão que, inclusive, está à disposição para visitação em sua casa, que fica em Petrópolis, bonitinha, montadinha até hoje. Agora, gente, o relógio, quer dizer que não foi ele que fez? Era fake news, é? Gente, mas não se pode confiar em nada, garoto. Então, a sexta curiosidade é que Santos Dumont não foi o inventor do relógio de pulso. Na verdade, ele foi apenas o responsável por popularizar seu uso entre os homens. A sétima curiosidade é que Santos Dumont, o grande homem que era, sempre disponibilizou seus desenhos técnicos sem cobrar royalties, com o objetivo de incentivar as pessoas a investirem na aviação e levarem o seu sonho para frente. E, encerrando a história de sua carreira, Santos Dumont, além de tudo, também foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Sim, a cadeira de número 38, que era de graça-aranha. A sua eleição foi em 1931, mas ele nem chegou a tomar posse. E é isso aí, Santos Dumont, esse grande herói da nossa história brasileira. E se você curtiu o vídeo, não deixe de se inscrever, deixar seu comentário, deixar o seu like e vir fazer parte dessa família, que é o pró-militário.